Fala, presidente Bolsonaro, Tarcísio, passando para agradecer a visita ilustre de vocês, queria muito estar junto, mas infelizmente estou longe, mas na próxima vez estarei junto, tá? Espero que vocês aproveitem essa visita aí no Instituto, que é o meu maior gol, já que eu fiz na vida, e eu estou muito feliz que vocês estão aí, tá? Beijo enorme, fica com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.